Olá pessoal, sou a professora Ellen e hoje daremos continuidade à discussão que travamos na última aula da disciplina de introdução aos estudos da literatura, na qual nós discutíamos a especificidade do texto literário. Vocês lembram? Verificamos, portanto, que as figuras de linguagem desempenham um papel fundamental no texto literário, uma vez que são recursos de expressão utilizados por um escritor com o objetivo de ampliar o significado de um texto literário e que acaba por atribuir uma grande expressividade ao texto. Na aula de hoje, explicitaremos, por meio de conceitos e exemplos, o conceito de intertextualidade, recurso muito recorrente na literatura. Ainda nessa aula, veremos também como se estruturam os textos em termos de forma e conteúdo. Desse modo, estudaremos os tipos textuais, o que são e quais são as características principais deles. Vamos lá? Bom, gente, a teoria da intertextualidade foi concebida recentemente pela crítica literária Júlia Xtrevá. Segundo ela, todo texto se constrói como um mosaico de citações. Todo texto é a absorção e transformação de um outro texto. Essa é uma citação da Júlia Xtrevá. Ou seja, todo texto absorve e transforma uma multiplicidade de outros textos. Então, a intertextualidade, ela confere o caráter natural e contínuo de reescrita ao texto. O autor resgata um texto anterior se apropriando dele de alguma forma. Isso nos leva à pergunta, qual foi e o que levou o autor a recuperar o texto anterior e seu processo de criação? E como se processa o diálogo entre um texto e outros contextos? As formas como ocorrem procedimentos intertextuais são muitas. E se subdividem em intertextualidades explícitas, como a citação, e a intertextualidade implícita, mais comum na literatura, e também mais difícil de ser percebida pelo leitor. Pois requer desse leitor um horizonte de leituras bem mais amplo para que ele possa perceber essa intertextualidade que ocorre no texto. Vejamos agora, então, um bom exemplo de intertextualidade na literatura. Canção do Exílio, de Gonçalves Dias. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas tem mais flores, nossos bosques tem mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Minha terra tem primores, que tais não encontro eu cá. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro eu lá. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Não permita, Deus, que eu morra, sem que eu volte para lá. Sem que desfrute os primores, que não encontro por cá. Sem que ainda avixe as palmeiras, onde canta o sabiá. É o texto de Gonçalves Dias. Vamos ver agora um texto que estabelece uma intertextualidade com esse texto de Gonçalves Dias. Também chamado Canção do Exílio, mas agora de Murilo Mendes. Vejamos. Minha terra tem macieiras da Califórnia, onde cantam gaturamos de Veneza. Os poetas da minha terra são pretos que vivem em torre de ametistas. Os sargentos do exército são monistas, cubistas. Os filósofos são polacos vendendo aprestações. A gente não pode dormir com os oradores e os pernilongos. Os sururus em família têm por testemunha joconda. Eu morro sufocado em terra estrangeira. Nossas flores são mais bonitas. Nossas frutas mais gostosas. Mas custam cem mil réis a dúzia. Ai que me dera chupar uma carambola de verdade. E ouvi um sabiá com certidão de idade. O que nós percebemos aqui, pessoal, é que no poema de Gonçalves Dias, existem muitos sentidos avultados. Entre eles, a exaltação fanista da natureza brasileira. Para ele, nossa pátria é sempre mais e melhor do que os outros lugares. Não é? Já os versos de Murilo Mendes, esse último que lemos, citam Gonçalves Dias com a intenção oposta. Justamente o oposto. Pois pretende ridicularizar o nacionalismo exaltado que pode ser lido no poema de Dias. Murilo Mendes, em seu poema, critica a invasão da pátria por elementos estrangeiros que estão representados naquele poema por Califórnia, Veneza, Monista, Cubistas, Joconda. O poema mostra que nem a natureza, nem a cultura tem um caráter genuinamente brasileiro. O poeta acredita que a natureza brasileira não é acessível à maioria da população. E termina o poema desejando ter contato com coisas genuinamente brasileiras. Seu desejo é, ao mesmo tempo, um lamento, pois o poeta sabe que ele não se tornará realidade. Vejamos aqui um outro exemplo de intertextualidade. Nesse caso, nós vamos observar a intertextualidade visual. Nós temos aqui um anúncio, um texto publicitário, Horta de Elite. Se não for hortifrute, pede para sair. E aqui embaixo nós temos o nome do hortifrute, que é hortifrute, a distribuidora de verduras e frutas. Hortifrute. A intertextualidade, nesse caso, ocorre em relação ao filme Tropa de Elite, que utiliza o bordão, pede para sair. Nesse caso, aproximou-se da imagem fílmica com o intuito de informar ao leitor do anúncio que os produtos da marca Hortifrute são de excelente qualidade, produtos de primeira linha, de elite, estabelecendo assim um diálogo explícito com o filme Tropa de Elite. Dessa forma, podemos perceber que um texto cita outro basicamente com duas finalidades. A primeira delas é para reafirmar alguns dos sentidos do texto citado. E quando se tem uma intertextualidade que reafirma o que o primeiro texto disse, nós vamos ter uma paráfrase. E aí eu coloquei aqui para vocês um exemplo da Mona Lisa Joconda e uma paráfrase dessa pintura, uma paráfrase dessa pintura agora com a figura da personagem em quadrinhos da Mônica. Então, nós temos aqui apenas uma brincadeira, mas o intuito aqui é realmente o de reafirmar aquilo que a primeira imagem propõe. Vocês percebem a questão do olhar oblíquo que a Mona Lisa tem, a Mônica também, não é? Então, nós não temos aqui uma transformação dos sentidos do primeiro quadro. Nós temos uma reafirmação daquilo que propõe o primeiro quadro. Uma outra forma de intertextualidade ocorre quando o autor tem por interesse inverter, contestar e deformar alguns dos sentidos do texto. Esse tipo de intertextualidade é chamado de paródia. O intuito da paródia normalmente é polemizar com o primeiro texto, deformando o seu sentido. Então, nós temos ali um quadro de divulgação do filme A Culpa é das Estrelas, não é? Com os dois atores principais, os protagonistas. E temos aqui uma paródia exatamente daquele quadro de divulgação em que vão aparecer a ex-presidenta Dilma, o ex-presidente Lula e aí a frase A Culpa é das Estrelas, não é? Aludindo ao símbolo maior do partido que representa esses dois candidatos, não é? As Estrelas. Então, a culpa de quê? Dos escândalos de corrupção todos nos quais eles se viram envolvidos nos últimos tempos. Então, nós temos aqui uma paródia, não é? Nós temos uma total transformação do sentido do primeiro quadro nesse segundo quadro. Bom, gente, o que nós percebemos, então, voltando um pouquinho, é que em relação ao texto de Gonçalves Dias, o de Murilo Mendes encaixa-se no segundo modelo, ou seja, é uma paródia, não é? Ele subverte os valores daquele primeiro texto. Quando um texto cita outro invertendo seu sentido, temos, então, uma paródia, que é exatamente o que acontece com os textos de Gonçalves Dias e Murilo Mendes. O de Murilo Mendes é uma paródia do texto de Gonçalves Dias. A percepção das relações intertextuais, das referências de um texto a outro, depende do repertório do leitor, ou seja, do seu acervo de conhecimentos literários e de outras manifestações culturais. Daí a importância da leitura, principalmente daquelas obras que constituem as grandes fontes da literatura universal. Quanto mais se lê, mais se amplia a competência para aprender o diálogo que os textos travam entre si por meio de referências, citações e também de alusões. Por isso, cada livro que se lê torna maior a capacidade de aprender de maneira mais completa o sentido dos textos. Certo, gente? Então, vamos ler bastante para que nós possamos entender as intertextualidades presentes em todos os textos. Pessoal, agora que nós já estudamos o que é um texto, qual é o conceito de literatura e quais são os elementos que atribuem ao texto um viés literário, não foi isso que nós vimos nas últimas aulas? Nós vamos estudar as formas como os textos se apresentam, pois de acordo com sua estrutura, seu objetivo e também sua finalidade, os textos irão se agrupar em diferentes tipologias textuais. Daí, de maneira geral, a tipologia textual é dividida em texto narrativo, descritivo, dissertativo, expositivo e injuntivo. Os tipos textuais. Os tipos textuais, então, gente, são construções definidas pelas estruturas formais, o que é relevante dizer que são levados em conta dos aspectos lexicais, sintáticos e gramaticais. Os tempos verbais também são levados em consideração, os usos dos advérbios e outros elementos que nos permitem reconhecer a que sequência tipológica pertence uma produção textual. São cinco os tipos de texto. Narração, descrição, injunção, dissertação e exposição. Vejamos agora as peculiaridades de cada um desse tipo de texto. O primeiro deles é a narração. O objetivo central de um texto narrativo é contar uma história ficcional ou não, geralmente contextualizada em um tempo e espaço nos quais transitam as personagens. Então, os aspectos fundamentais de uma narração vão ser a presença de um narrador, a presença de um fato a ser narrado, o tempo, o espaço, que é o lugar, e as personagens todas. Normalmente, o tempo predominante vai ser o passado. A segunda tipologia textual com a qual trabalharemos é a descrição. Na descrição, nós temos o ato de retratar com palavras uma cena, uma imagem, um fato, um sentimento, de forma objetiva ou subjetiva. Os verbos de estado, então, ser, estar, permanecer, eles vão ser uma constante nessa tipologia textual, bem como o uso do presente do indicativo. As formas nominais do verbo também vão ser muito utilizadas e a adjetivação, ou seja, nesse tipo de texto nós vamos encontrar uma série de adjetivos que tem exatamente, por finalidade, atribuir característica, qualificar um indivíduo ou um objeto qualquer. A terceira tipologia textual com a qual nós trabalharemos é a dissertação. A estrutura de um tipo dissertativo está baseada em três momentos, introdução, desenvolvimento e conclusão. O texto dissertativo, ele pode ser argumentativo, nessa modalidade, a intenção é persuadir o leitor, convencê-lo da sua tese central, a partir de uma argumentação coerente, de exemplos e também de fatos. O texto dissertativo, ele também pode ser expositivo. Nesse tipo de texto, nós temos a exposição de ideias, de teorias, de conceitos, sem necessariamente uma tentativa de convencer o leitor da minha tese principal. A outra modalidade tipológica com a qual nós trabalharemos é a injunção. Aqui nós vamos ter a explicação e o método para a concretização de uma ação, ou seja, a injunção é um texto que indica o procedimento para a realização de algo. Por isso é que nós vamos observar com recorrência nos textos injuntivos, os usos dos verbos no imperativo, ou seja, das ordens, faça, pegue, abra, não é? Então, os textos injuntivos, eles estão mais, são mais facilmente encontrados em manuais de instrução, em receitas, por exemplo. E, por fim, o tipo tipológico com o qual nós vamos trabalhar é a exposição. No texto expositivo, o objetivo central do locutor, do emissor, da mensagem, é explanar sobre determinado assunto, a partir de recursos como a conceituação, a definição, a descrição, a comparação, a informação e a enumeração. Nesse tipo de texto, nós temos uma linguagem clara, uma linguagem objetiva, com o predomínio da terceira pessoa. Pessoal, agora eu vou propor aqui para vocês uma atividade para que nós possamos refletir acerca do que discutimos nessa aula. Vamos lá? Então, vamos lá. Número 1. Preencha os parênteses com os números correspondentes. Narrar, argumentar, expor, descrever, injunção ou prescrição. É ato próprio dos textos em que há a presença de conselhos, indicações de como realizar ações, com emprego abundante de verbos do modo imperativo. Então, gente, conforme nós vimos na última aula, qual é o tipo textual que se propõe a indicar como realizar uma ação? A injunção, exatamente, ou a prescrição, que são normalmente os textos de manuais de instrução ou de receitas de como fazer algo. Não é? Então, ali, aqui entraria o número 5. Próximo. Ato próprio de textos em que há a apresentação de ideias sobre determinado assunto, assim como explicações, avaliações e reflexões. Faça o uso da linguagem clara, objetiva e impessoal. Eu disse para vocês que os textos que mais vão fazer uso da linguagem objetiva, impessoal, não é que vão expor algum conceito, é exatamente o número 3, a exposição. Próximo. Ato próprio de textos em que se conta um fato, fictício ou não, acontecido num determinado espaço e tempo, envolvendo personagens e ações. A temporalidade é fator importante nesse tipo de texto. Então, qual é o tipo textual que se propõe a narrar um fato ocorrido? Número 1, narração. Próximo. Ato próprio de textos em que retrata de forma objetiva ou subjetiva um lugar, uma pessoa, um objeto, com abundância do uso de adjetivos. Não há relação de temporalidade nesse tipo de texto. O uso dos adjetivos é muito frequente, então, nos textos descritivos. E o último. Ato próprio de textos em que há posicionamento e exposição de ideias cuja preocupação é a defesa de um ponto de vista. Sua estrutura básica é a apresentação da ideia principal, argumentos e conclusão. Então, aqui nós vamos ter a argumentação ou dissertação. A dissertação. Bom, gente, essa é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês hoje. Eu espero que a discussão que nós iniciamos aqui seja útil à compreensão e esclarecimento do conteúdo do livro didático. Até nossa próxima videoaula. O que é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês hoje? O que é a mensagem que eu gostaria de passar para vocês hoje? E a mensagem que eu gostaria de passar para vocês hoje? E aí E aí E aí E aí E aí O que é isso?